Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha aqui mais uma vez para mais uma resenha aqui no canal, tá? E desta vez eu vou estar mostrando como foi que eu lavei o cabelo, que shampoo eu usei, o que foi que eu fiz no shampoo, tá bom? Eu vou até mostrar ele pronto que tá aqui, ó, nesse frasquinho, tá? Mas se você não é inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe que eu vou ter o maior prazer de te atender se você quiser fazer alguma pergunta aqui neste vídeo, inclusive, tá bom? Mas vamos para o assunto. Eu relaxei meu cabelo e quem não viu o vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês verem no dia que eu relaxei, como ele ficou. E como ele está, ó, hoje, tá vendo? A água anidina que eu usei foi Evolux, tá? E agora eu tenho uma rotina nova, né? Hoje eu botei, fiz um pré-pull com creme, água e óleo, mas eu não gostei muito não. Então, meu pré-pull agora vai ser somente com uma das máscaras da Scar. Qualquer máscara que eu vejo que vai ser legal para o meu cabelo, inclusive a de banana também, tem de banana, tem um divino potão, potão do amor, enfim, eu vou escolher uma dessas máscaras para poder fazer o meu pré-pull. Dentro do meu pré-pull, eu agora vou estar usando uma ampola de vitamina A, ampola de vitamina E, ampola de vitamina D, vamos dizer assim, né? Se é que existe, tá? Mas eu vi um vídeo de uma menina, que menina maravilhosa, eu gostei das coisas que ela fez, né? No canal dela, tem algumas coisas que eu não gostei, mas tem outras coisas que eu gostei. E uma das coisas que eu gostei, eu fiz e deu esse resultado aqui, ó. Ó, com o teu cabelo. Tá vendo, gente, ó? Ele tá enorme, né? Mas como eu relaxei com guanidina, aí ele volta a ir enrolando, mas ele não enrola como tava, não, tá? Ele enrola, mas não enrola como tava, natural. Ele fica com esse enrolado aqui, parecendo que eu fiz uma defrisagem, tá bom? E, nossa, que tão calor daquilo, viu? E, é, eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu fiz. Primeiro eu vou mostrar o shampoo, tá? Como é que tá? Olha só, tá aqui dentro desse frasco, esse frasco não é transparente. Eu vou botar nesse copo aqui, que é um copo transparente, é claro, você vai ver, né? Ó, olha só esse shampoo, gente. Ó pra isso, como tá bem grossinho. Tá com as partículas verdes, tá vendo, ó? Então, ó, tá um cheiro maravilhoso. Porque o shampoo que eu vou te mostrar que eu fiz, ele tem um cheiro maravilhoso. E eu sempre gostei de usar ele, quando, quando há um tempo atrás eu dava essa guandina, que agora eu vou te dar. Eu gostava de usar ele, né? Ele tem um cheiro muito bom. Inclusive, eu indico ele, sim, pra você que tem cabelo cacheado natural, pra você que tem cabelo cacheado quimicamente tratado, pra você que tem cabelo liso também, eu indico ele, porque ele é muito bom, ele deixa o cabelo muito macio. Esse daqui, ó, seda cachos, shampoo, é, shampoo cachos super definidos, é, o dia todo, desculpa, meu olho tá uma bênção. Esse daqui, ó, seda cachos, tá? Ele tem isso, ele é assim, gente, ó. Ó como ele é, ele é branco perolado, tá? Ó, ele é branco perolado, aí no fundo do copo. O cheiro dele é simplesmente fantástico, tá? E eu vou até dizer uma coisa aqui pra vocês. É, coaxe é ótimo, mas que não pode ficar sobrecarregando o fio só de creme. Nosso couro cabeludo, nosso shampoo precisa ter uma limpeza, né? Mas como eu não quis botar o shampoo puro mesmo, que seja esse shampoo maravilhoso, então eu aprendi a vitaminar o shampoo, ora, tá, eu já sabia disso, mas agora eu fiz literalmente e vi que é uma bênção. Mas o que eu vou dizer aqui pra vocês, dar um conselho é que não faça no frasco todo, porque qualquer coisa que a gente coloca aqui e demora, pode oxidar, pode dar fungos e não é bom, tá? Então você faz somente numa quantidade que você vai usar e vai acabar logo. Eu usei hoje, sobrou essa quantidade aqui mais ou menos de dois dedos nesse frasco com esse bico dosador, né? E aí então foi o que eu fiz. Eu botei mais ou menos uma ou duas colheres de sopa de shampoo, coloquei mais ou menos uma colher de sopa cheia de aloe vera de babosa e coloquei umas folhas de hortelã. Bati no liquidificador, bati bastante, passei na peneira e ficou assim. Pronto, olha. Olha como ele ficou grossinho, ó. Ficou assim, gente, ó. Verdinho com uns pedacinhos de hortelã, tá vendo? Eu não senti tanto o frescor da folha do hortelã. Seria bom se eu botasse o óleo essencial de menta peperita. Aí sim vai ajudar a ativar a circulação do couro cabeludo, porque ele deixa bem refrescado a cabeça, a menta peperita em óleo essencial, tá? Então, depois eu posso até botar aqui no dia que for usar de novo. Vou deixar esse pouco na geladeira até sete dias e vai ficar tudo legal pra poder usar de novo. Gente, na hora que eu passei essa mistura, meu cabelo ficou muito macio, sabe? Vocês não têm noção. O cabelo, a aloe vera, ele dá uma reconstruída, porque cabelo reconstruir, quer dizer, reconstruir o cabelo não precisa ser só em cabelos quimicamente tratados, não. Os cabelos naturais também precisam ser reconstruídos, tá? E a aloe vera é assim, fantástica, tá? Então, a única coisa que eu botei a mais foi o hortelã de cozinha, aquele hortelã que a gente usa em tempero. Mas a próxima vez eu vou botar é o óleo de hortelã pimenta. Pronto. Aí depois eu lavei meu cabelo, umas duas vezes, o cabelo ficou muito macio, eu joguei no couro cabeludo e enluvei pra baixo assim. Quando eu enxaguei, meu cabelo ficou muito macio. Aí eu peguei, usei esse condicionador da Nutri Hair, que é maravilhoso o cheiro, gente, é maravilhoso esse condicionador da Nutri Hair, tá? Aqui. Tá bom? E depois que eu usei o condicionador da Nutri Hair, eu vim com colene, usei como creme mais fino. Desculpa aí que não tá dando pra ver, que o sol tá até ele me ofuscar. Não ofuscar não, o sol tá querendo que eu desapareça. Viu? Aí eu peguei, passei esse creme, tá? E depois que eu passei esse creme no cabelo todo, eu aí passei o humidificador desse da Nutri Hair, tá? E o resultado é esse aqui, gente, ó. Tá? Por exemplo, eu relaxo o cabelo hoje, daqui a uma semana, duas, ele começa a enrolar. Da próxima vez eu vou relaxar a raiz, que vai ser lá no dia 20 de março, tá? Então, é isso que eu tô fazendo basicamente agora. Eu não vou mais fazer pré-pull com óleo, não. Não vou mais, não. Eu vou fazer pré-pull com creme, qualquer creme da escala que eu seja que é legal. E vou botar sempre uma ampola de vitamina dentro. Aliás, eu vou ver se eu arrumo duas ampolas e vou botar os dois dentro. Ai, desculpa. Ai, o sol. Tá bom? Então, essa é a minha resenha de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar escrevendo aí embaixo como foi que eu fiz, pra vocês terem tudo anotadinho. O shampoo que eu usei foi esse. É Caxos Definidos, da Seda. É muito cheiroso, é muito bom esse shampoo. Eu fiz o shampoo misturado com aloe vera e hortelã. Vou deixar as quantidades aí no box de informação. Depois, eu usei o condicionador Nutri-Ré. E depois, o condicionador, peguei o umidificador, usei o condicionador Nutri-Ré. Aí, depois que eu enxaguei, usei o Collende, que também é creme de pentear. Se vocês não sabem, né? Mas ele também é creme de pentear, condicionador é creme de pentear. E por ele ser macio, eu primeiro passei ele e depois eu passei o umidificador. Pronto. Aí, o cabelo começou a enxugar. Ficou brilhoso, né? E eu tô aqui, gente. Muito feliz com o meu cabelo, tá? E se você não é inscrito, se inscreva, curta, comente e compartilhe. Aqui tá muito calor, tô suando. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, comente e compartilhe, tá? Até a próxima. Não vou assumir, eu prometo, tá bom? Tchau, tchau e tchau.